O jeito divertido e reverente dos irmãos vem bombando nas redes sociais. Alexandre e Luara Suíta saíram da rotina para não surtar durante a pandemia e decidiram ensinar receitas para os seguidores. Até hoje os vídeos já tiveram nas redes sociais mais de 30 milhões de visualizações. E hoje nós teremos mais uma vez o bife ancho. E a proposta é desmistificar o bife ancho. Sabe o que é o bife ancho? Vai! E quem já provou e aprovou as receitas foi o cunhado ilustre Gustavo Lima. Luara e Alexandre são os irmãos de Andressa Suíta, com quem um cantor é casado e tem dois filhos. E a gente decidiu então acompanhar a gravação dos dois irmãos aqui que estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais. E saber como é que surgiu essa ideia durante essa pandemia. O Alexandre mais a Luara está esperando a gente. Nós vamos agora, inclusive eles falaram que vão fazer uma receita muito simples para a gente. Oi, Alexandre! Tudo bem? A Luara já está ali também, posicionada. Aqui que é... Deixa eu invadir aqui já, né? Vou invadir aqui o cantinho de vocês. Aqui que acontece tudo. Isso, aqui que acontece toda aquela bagunça. Mas fala a verdade, vocês sabem cozinhar de verdade? Sei, a gente dá aquela amiguesada, né? No nome da sobremesa. Sorvete com calda quente de morango. Exato! E nós temos o que hoje? Um frango bêbado, parece? Um frango embriagado. Qual que é a diferença de embriagado para bêbado? É porque ele toma cachaça e cerveja, ele já está embriagado. Então você aí de casa agora, anote os ingredientes dessa receita, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso na sua casa. Um quilo de coxa e sobrecoxa de frango, uma dose de cachaça, 350 ml de cerveja, um creme de cebola, 10 tomates cereja, 6 batatas pequenas cortadas ao meio, suco de um limão, uma cebola picada, 3 dentes de alho, alecrim a gosto. Essa receita é uma receita de vocês? Uma receita comum que a gente encontra na internet? Essa é uma receita que a gente pegou o que tinha dentro da geladeira e a gente só deu um tapa especial com o que tinha ali na reserva especial de bebidas. Ah, tem uma reserva especial aqui, né? É bom saber disso. Então vamos com o primeiro passo da nossa receita? Vamos lá! Vamos lá! Ah, e uma dica, né? Você vai usar esse saco aqui que é um saquinho próprio para poder fazer assados. Exatamente! Mas se o pessoal não tiver em casa, pode colocar na travessa diretamente com papel alumínio. O que nós vamos fazer então? Nós vamos colocar tudo dentro do saco, viu? Um quilo de coxa e sobrecoxa. Já cortei ela aqui, tá descongeladinha. Aqui você deixou com a pele, né? Franguinho com a pele, porque essa gordurinha dele é que vai ajudar na condição. Tem gente que não gosta. É, quem quiser tirar, quiser um frango mais embriagado, porém diet. A Luara é diet, não? A Luara é modelo, fica cuidando aí da alimentação. Ele que tem que ficar me dando uma segurada. A Luara é segurada. Aí nós vamos espremer um limãozinho lá dentro também, ó. Dá uma marinadazinha nele, rápida, né? E tira o cheiro forte do frango, né? O Douglas cozinha muito mais que eu, vocês têm que ver depois. Você pode fazer um quadro especial só com ele cozinhando, viu? Vamos colocar uma cebola cortada em canoinhas, assim, ó. Vamos botar lá. Ó, tudo dentro do saco. Tentinhos de alho. Para dar aquele cheiro e o aroma. Dez tomatinhos cereja, docinho, rapaz. Você vai ver que beleza. Eu achei a praticidade, né? Isso. Muito prático. E aí nós vamos colocar aqui uma pitadinha de alecrim. Eu estava vendo nos vídeos, você gosta muito de alecrim, né? Eu sou fã de alecrim no churrasco. E agora nós vamos embriagar o danado frango. Reza a lenda que quando você vai fazer um galo e você dá cachaça para ele antes, a carne fica mais macia. Eu ainda não fiz essa experiência, não. Não, fez, a gente vai jogar direto na carne. Eu vou jogar direto na carne, ó. Uma dozinha de cachaça, já começou a embriagar o prango. E aí nós vamos completar com a cervejinha. 350 ml de cerveja. E uma latinha de cerveja, é. Se o senhor quiser colocar a cerveja preta, eu posso? Também, também. Nesse caso aqui que a gente optou por creme de cebola. Esse daqui vai dar o tempero. Todo tempero vai vir aqui. Você viu que a gente não colocou sal. A gente vai colocar o creme de cebola. E essa é uma dica boa, viu? É um creme de cebola para um quilo de qualquer carne. Fica bem temperado, tá? E aí, seis batatinhas cortadas ao meio, que é o nosso carboidrato aqui, da nossa preparação. Agora que vem o detalhe. Agora nós vamos fechar o saco. Pode tirar um pouquinho do ar, que depois ele vai implar. Mas você não mexe, não faz nada do jeitinho que está aqui. Não, aqui agora ele faz sozinho. Olha, enquanto o nosso frango bêbado, embriagado, fica pronto, a gente vai ensinar a fazer uma saladinha simples, né? É, uma saladinha tropical, bem simples. Nós vamos precisar aqui de alface, manga, limão, tomate de cereja, paulito e depois azeite a gosto, sal a gosto e pimenta do reino. Tudo a gosto. Tudo a gosto. Depois de uma hora, uma hora e dez, está pronto aqui o nosso frango embriagado. Inclusive, nós montamos um prato, ficou muito elegante, muito bonito. Saladinha do lado e agora é só a gente provar, né? Um grande momento, né? Um bom apetite. Um voalá. Como nós dois somos muito educados, a salada fica para a luara e a gente come o frango. Agora vamos aqui tirar um pouquinho a máscara. Deixa eu provar aqui a coxa. Aqui nós temos o tomate cereja, deu até água na boca. A batata, temos aqui também cebola e o frango. Vamos aqui? Vamos, né? Deu para sentir o gostinho da cervejinha? Porque a cerveja, ela perde o álcool, fica na ceva, que dá um gostinho, um finalzinho no frango, né? O seu é só a salada. É só a salada, desculpa. Essa é a sua dieta. Deixa eu pegar mais um pedacinho só para ter certeza. Só para confirmar? É. A batata também está cozidinha. Servidos? Aquele que eu achei diferente foi porque o Senão balançou para poder misturar os ingredientes. Mas mesmo assim, o calor do vapor ferve e ele acabou absorvendo o tempero. Ficou bacana, realmente. E geralmente o frango solta muita água, então a pessoa tem que tomar cuidado na hora de rasgar o saquinho. Exatamente. Deixar. E aquela água lá, depois ela vai também desaparecer. Mas ficou muito bom. Olha, pessoal, muito obrigado pela participação aqui do nosso programa, do nosso quadro Prato Feito. As pessoas vão ter acesso com certeza a essa receita no seu e no seu canal, né? No nosso Instagram. No canal de vocês. E agora, fazer desfeita, deixa eu provar a sua salada. Vamos provar a saladinha dela? Hum, nossa mama está uma delícia. E eu quero convidar o Oloares para a gente cozinhar também, viu, Oloares? Você que faz aí um prato de vovó, que é bolinho de fubá. Tchau, tchau.